Bom dia família, bom dia bebês, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Santos e hoje estou voltando trazendo mais uma atividade para vocês. A nossa proposta de hoje é confecção de tambor com lata. O objetivo é aprimorar a coordenação motora, a socialização e a capacidade de aprendizagem da criança. Esta atividade está nos campos de experiência, corpo, gestos e movimentos. E agora eu vou apresentar para vocês os materiais que nós iremos utilizar. Vamos lá, lata de nescau, palito de churrasco, durex, tesoura, dois pedaços de espuma e bexiga. Então agora eu vou apresentar para vocês o passo a passo como nós iremos realizar esta atividade. Vamos lá? Então eu vou pegar a latinha de nescau. Para início eu decorei, decorei com fitas, mas vocês podem estar decorando da maneira que vocês quiserem. Ou até mesmo podem não decorar, fazer sem decoração. Utilizei também, podem estar utilizando também outras latas. Tem aqui lata de leite, mas eu utilizei a de nescau. Então vocês podem utilizar a lata que vocês tem aí em suas casas, tudo bem? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a bexiga, vou cortar a pontinha. Cortei a pontinha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, colocar sobre a lata. Vou colocar sobre a lata. Para prender, eu coloquei durex. Mas vocês podem estar colocando também um elástico, se vocês estiverem aí. Utilizem os materiais que vocês têm aí em suas casas, tudo bem? E olha como ficou. Coloquei a bexiga e já se formou o tambor. E para fazer as baquetas, eu utilizei o palito de churrasco, a espuma. Coloquei a espuma no palito. Cortei outra pontinha da bexiga. E coloquei a bexiga sobre a espuma no palito. Que ficou assim. Eu já fiz as duas baquetas para podermos brincar. Tudo bem? E está pronto o tambor com as baquetas. E agora, como eu vou brincar com as crianças e os bebês? Com os bebês, tocaremos juntos o instrumento com eles. Podemos cantar música para atraí-los, para que eles se envolvam melhor na brincadeira. E para as crianças maiores, elas podem ajudar na confecção. Elas podem também tocar livremente, explorando os sons. E agora, nós podemos ouvir os sons do nosso tambor. Podem estar utilizando, batendo dos dois lados, que você vai ouvir os diferentes tipos de sons. E a nossa atividade de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Realizem e não deixem de registrar os momentos. Através de fotos, de vídeos, para que possamos ver quando retornarmos. Juntos, tudo bem? Então, um grande beijo. Tchau, tchau.